Está na hora, o homem que mordeu o cão é uma oferta FNAC e CUPRA formentors. O homem que mordeu o cão. Dê-de-lês de episódios, chuta-me isso para dentro da piscina, a ver se consegues. Simples. Eficaz. Ah, a arte das entregas de encomendas. Algumas das pessoas de empresas de entregas que me vão levar coisas a casa já sabem o que fazer quando eu não estou. Partindo do princípio de que o que está na embalagem não é frágil e não corre o risco de se partir, eles geralmente mandam a coisa por cima do portão. É um bocadinho assustador, porque às vezes eu mando vir coisas que de facto podem partir mas até hoje, há que dizer, não se partiu nenhuma e um dos senhores das entregas já tem levado a cabo uma proeza arriscada. Ou seja, a maior parte deles manda aquilo por cima do portão, não é? E aquilo cai ali na escada. Fica ali pousado. Mas um deles tem feito já uma coisa incrível. ele manda a encomenda pelo ar e acerta na varanda do meu quarto. Uau! É incrível, incrível. Tem dado a treinar. Já me aconteceu. Descobri disso já tarde. Ou seja, imagina, quando dá para agir o quarto, está lá um pacote. Surpresa! Imagina só isto a feita. Oh, Marcos! Esta é a desvista alegre! Agora, nada se compara a este show que aconteceu em Wallachia, em Inglaterra. Um senhor de 52 anos, Phil Hollingsworth, ele estava à espera de uma encomenda de uma loja de perfumes. Perfumes, ok? Ui! Embalagens de vidro, fresquinhos, garrafinhas. Ele estava à espera dessa encomenda e ela chegou quando ele não estava em casa. A empresa de entregas enviou-lhe um e-mail onde dizia que a encomenda tinha sido entregue, apesar de ele não estar em casa. E esta empresa de entregas, em particular, junta ao e-mail a prova fotográfica em como a entrega foi feita. Que é para o caso de, se a encomenda desaparecer, isso ir libar o profissional de a empresa que está na entrega, não é? Ou seja, está ali uma fotografia da encomenda já dentro da propriedade. Só que a fotografia anexa ao e-mail da empresa de entregas não mostrava exatamente a encomenda dentro da propriedade. Digamos que a fotografia mostrava a encomenda, que, recorde, era uma encomenda de perfumes, em pleno processo de chegar à propriedade do senhor Phil. Para espanto e algum horror de um homem, a fotografia no e-mail mostrava a encomenda em pleno ar. A voar. Mas a uma grande altura, a voar por cima da cerca do senhor. É incrível. Eu gosto de pensar que quem tirou a fotografia foi o estafeta que arremessou. Mas eu acho que sim. Ele acha que sim. E pega no telefone. Já, já, ganda chapa. Isto é fascinante. Isto é um mestre absoluto a vários níveis. Porque, lá está, tirou a fotografia em pleno ar. E é uma fotografia maravilhosa. É maravilhosa. É quase poética. É uma caixa. Voando a uma altura absolutamente estúpida. Antes de cair do lado de lá da cerca. Olha, ficou tudo em cacos. Só que já há muita, muita arte. Não. O mais espetacular é que não se partiu um único perfume. Apesar do voo da caixa. A fotografia é lindíssima. É lindíssima. Já vou publicar no Instagram. Uma caixa voando a grande altura. Chutada pelo senhor das entregas. Aí está-me da muita vontade aqui. A avaliar pelo voo. Eu consigo imaginar os que as entregas a chutar a caixa de perfumes como um guarda-rede chuta. Chutava a pegar naquilo. Pum! E lá vai ela. Lá vai ela. Faz um abraço, sabes o quê? Aquela filha com o Jack Nicholson. Voando para um ninho de cacos. Bravo. Bom, eu gosto quando notícias... Mas tu falaste e bateste palmas ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Consegui fazer isto. Então o outro também mandou a encomenda e tirou a fotografia. Mas eu dava tudo para ver aquilo acontecer. Dava tudo. Ele chutar... Um making-out. Ele realmente chutou já com o telemóvel na mão, não é? Sim, sim, claro. Tem que ser, não é? Cada um é para o que nasce. Eu acho que sim. Agora, imagina. Que não foi à primeira. Não é? A quantidade de chutes que ele deu. Pum! Ah, não passou. Pum! É pá, ainda não foi desta. Pum! É pá, ainda não é. Pum! É agora! Ah, esqueci de entrar à fotografia. Pum! É pá, que maravilha. Chegou a casa. O teu pé achara muito bem. Sim. De pé, maravilhosa a fotografia. Bom, eu gosto quando notícias dignas desta rubrica acontecem em Portugal. E ontem fiquei encantado com esta história. Foi a nossa Elsa, deixa eu ver, que me mandou. Fiquei encantado com esta história de um roubo ocorrido em Vila Nova de Gaia. A polícia apanhou um homem e uma mulher, ele com 42 anos, ela com 36. As investigações demoraram um mês e meio até a polícia os apanhar e recuperar aquilo que eles tinham roubado de uma casa. E é aqui que a coisa fica interessante. O que é que este par roubou de uma casa que demorou um mês e meio a ser encontrado? Talvez peguei uma coisa pequenina e fácil de esconder. Malta, estes dois roubaram uma piscina. Eles entraram num terreno. Estava lá uma piscina. Mas atenção, não estamos a falar de uma piscina daquelas de Encher. Ou daquelas de vinil recebendo o Toys R Us. Não. Estamos a falar de uma piscina, a sério. Daquelas que ficam encastradas no chão. Mas o que é? Desmontaram? A piscina estava a ser montada num terreno de Vila Nova de Gaia. O homem e a mulher, que perceba agora que era um casal, eles estavam a construir a sua própria moradia em Santa Maria da Feira. E então entraram uma noite no terreno desta moradia de Vila Nova de Gaia. Pegaram-na a piscina. E levaram-na para o seu próprio terreno. E finalmente, ao fim de mês e meio de investigações, a polícia localizou os gatunos e a piscina, que já estava a ser instalada. Jesus. Essa história só fica melhor. Sim. Este casal fosse o vizinho do lado. Isso era lindo. Isso teria sido lindo. O homem chega, não vê a piscina e a terra de olhar para o lado. E eles estão sozinhos a escavar. E agora a piscina. Então, mas o que vocês estão a fazer? Não, não. Esta fomos comprar ali. É isso, é isso. Ao Pulsar-se. É a mesma referência. Eu teria adorado que fosse na casa do lado. Mas, na verdade, entre Vila Nova de Gaia e Santa Maria da Feira, são bem 30 quilómetros. Mas como é que se leva a piscina a piscina? Epá, não sei. Aos pedaços. Os meios, não é? Não sei. Mas o que é incrível é que... Eu já vi um sofá em cima de um carro na ponte. Sim, é verdade. E até uma cama. Até já vi um vidro de uma cama. Mas o que é incrível aqui é que, em princípio, pessoas que estão a construir uma moradia e que agora estão a pagar pela instalação da piscina, se calhar, até tinham meios para comprar a sua própria piscina. Sim. Não é? E não se darem ao trabalho de roubar uma numa casa de Vila Nova de Gaia e levá-la para Santa Maria da Feira. Não terá sido uma vingança. Mas o que é certo... Acho que não está relacionado. As pessoas nesta história não estão relacionadas. Há uma fotografia da piscina a ser levada por reboque pela GNR de volta ao legítimo proprietário. E o mais incrível é que nem sequer se pode dizer Uau, isto é a mesma piscina mais bonita que já vi na vida. Não. É normal. É uma piscina... Não é uma piscina que tenha nada a mais que leve uma pessoa a dizer Rais-ma-parta! É esta! Vai buscar a camioneta! Pelo contrário eu diria que isto é uma piscina razoavelmente banal parece uma banheira grande. Sim. Parece uma banheira. Já viste a imagem da piscina? Não, não. Mas quero muito. Vejo a imagem. Eu vou pôr no Instagram. Mas aquele casal pensou é esta! É esta! E mês e meio depois do roubo foram ontem apanhados já estava a piscina a ser instalada. Mas como? Na Mouradí. Como é que... A piscina já estava instalada? Eu acho que a piscina já estava no sítio mas ainda não estava instalada porque eles realmente pegaram. E só duas pessoas é que pegam... Eu não sei como é que isso vai ver. A piscina não é das maiores. Está melhor. Não é uma olímpica. É malta da área. Seja como for, não sendo das maiores não é das mais práticas. Nunca é prático transportar uma piscina de um sítio para o outro diria eu. Pois não, deve ser. Não é? Atenção, eu ao mesmo tempo digo pelo amor da santa mas ao mesmo tempo tenho vontade de aplaudir. Sim, sim. Não vou aplaudir um crime. Mas atenção, digo-se o senhor. Mas ficas aí... É verdade. Ah lá! Porque é uma coisa que ainda deve demorar não é o tipo de coisa que tu roubes assim tipo... Obriga um plano. Já está. Obriga um plano. Pois obriga. Aquele casal sentou-se e disse amor, vamos falar. Vamos lá combinar isto. Não é uma coisa feita tipo... Ah, roubei. Não, não. Tinha que estar aqui coisa muito... Fizeram um plano. Sabes? Tinha que estar uma coisa bem montada. Houve uma noite em que sentaram à frente do outro e conversaram. Claro. E depois lá foram. Alugaram uma caminhonete. Lá foram arrancar a piscina do chão. Há malucos para tudo. Há malucos para tudo. E atenção, deu trabalho à polícia. Foi um mês e meio para descobrir onde é que estava a piscina. E a distância entre Gaia e Santa Maria da Feira são 30 quilómetros. 30 quilómetros. Tiveram que... Tiveram que chamar o horático. Tudo isto é incrível. Tudo isto é maravilhoso. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC onde encontra todos os livros e tecnologia para cultivar a diferença. Foi também uma oferta CUPRA formentores com tores de 150 a 390 cv. Eu adoraria mais detalhes sobre esta história. Também eu também. Não há, mas eu espero que sejam divulgados mais detalhes. Alguém da GNR que esteja à parte desta história que liga para cá e que nos dê detalhes sobre como é que isto passou. Eu também gosto sempre de imaginar depois a conversa entre prisioneiros. Estão tentadas cá dentro porquê? Lavagem de dinheiro. E tu? É que foi uma lavagem. Uma espécie de lavagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí